Por que não consigo fazer vendas mesmo utilizando o Shopee Ads? Ah, essa dúvida é maravilhosa. Gente, pra quem não sabe, o Shopee Ads é a ferramenta de anúncios pagos da Shopee. Ela serve pra te dar mais visibilidade dentro da plataforma, dentro do aplicativo ali, com os seus anúncios, com os seus produtos, a sua loja. E as pessoas acreditam que o Ads é só você pagar pra ganhar visibilidade e, consequentemente, vai ter venda. Pra você ter uma venda, você precisa ter muito mais do que só a aparência. Então, o Deco comentou no começo do programa falando da importância de você aparecer. Sim, é importante. Só que é importante também ter bons anúncios, ter um preço competitivo, por isso que é importante estudar a concorrência também, ter um bom título, com clareza, boas avaliações. Então, o Shopee Ads, ele não faz milagre. Ele vai te dar mais visibilidade. Mas ele só vai te gerar uma conversão de venda se você tiver todo esse pacote ali de sucesso que a gente fala, né? Que nem são de bons anúncios, boas fotos, descrições, avaliações e atendimento. Atendimento é muito importante. Cara, são muitos pilares, né? Se for parar pra pensar, tem a decoração da loja. Que, claro, se você quer aparecer, você precisa estar com uma loja bem decorada. Perfeito. Bem dividida ali nas categorias que você tem e tudo mais. Então, assim, de fato, é uma série de fatores que você precisa trabalhar. Meio que preparar o terreno pra utilizar o Shopee Ads de uma forma que seja produtiva. Shopee!